Olá, eu vim trazer umas boas práticas em programação orientada a objetos em PHP e vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre como proceder em determinados casos. Tem pessoas que procuram correr atrás, procurar ler os conceitos, mas são conceitos, e isso é abstrato demais, tem gente que entende de primeira, tem pessoas que não entendem de primeira, e isso é normal, porque são conceitos, são abstratos. Então eu vim aqui simplificar alguns deles, com as quais as pessoas têm muitas dúvidas, muitas usam e não sabem o que é, o que são e o que tem na mão. Vamos começar? Dry, don't repeat yourself. Mas esse princípio quer dizer o seguinte, não repita a si mesmo, não repita código, porque quando você produz código repetido, você vai precisar alterar aquele código, você vai precisar alterar em inúmeros lugares. Nesse caso, o correto a seguir seria centralizar o código, e precisar alterá-lo, especializa ele, e a gente vai ver como. Keep it simple stupid, significa o que? Ele é um complemento do anterior, isso quer dizer, ele, o princípio, quer dizer o que? Mantenha simples, quanto mais simples, mais fácil de você testar, mais fácil de você encontrar um possível erro, mais fácil de você fazer a manutenção. Não vira aquela macarronada com espalhete que você não sabe o que é o que, como funciona determinado trecho, então mantenha simples. Uma das formas de manter simples é não se repetir, certo? Objeto, calisthenics. Esse é um conjunto de princípios que melhora a leitura do seu código, melhora, abre uma gama de possibilidades de não só você melhorar, mas avançar no estudo, né? Vamos lá. Somente um nível de hidratação por método. O que isso quer dizer? Quando você tem um método, é normal as pessoas colocarem um if dentro de outro if, 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 dentro de outro for it, isso dificulta não só a legibilidade, a forma de você ler o código, como enrola toda a lógica. Então a pessoa bate o olho e não consegue entender porque tem muito if dentro de outro if, dentro de outro if, isso dificulta não só a leitura, mas a capacidade de saber onde você tem o erro, como processar aquilo. Segundo, não usa a palavra else, porque ela instabiliza o teste, isso quer dizer, quando você vai testar uma variável, por exemplo, você coloca lá no seu código, if variável igual a x, desculpa, igual a 5. Assim, se aquela variável tem valor 5, faz isso, else, se não, faz aquilo. Então, qualquer condição que você impor e não for satisfeita, simplesmente muda para o else. Então pode ser qualquer coisa. Então, se você tem um else que depende do valor anterior, e esse valor pode ser qualquer coisa, isso deixa o seu teste instável. Tá? Existem ferramentas que tratam disso. Encapsule todos os tipos primitivos. Isso quer dizer, getter e setter. Sim. Tem gente que não gosta. Isso varia muito do caso a se usar. Por quê? Qual é a vantagem de usar getter e setter? Primeiro, set. Qual é a vantagem? Você vai estar validando o que entra. Certo? Você vai estar validando o que entra. A vantagem de usar set. Você vai estar formatando o que sai. Por exemplo, um preço, ou seja, pode formatar no set. Depende do set também, desculpa, depende do get. Às vezes o get vai passar para um outro lugar, então o valor tem que ser bruto. O valor da variável do valor que vai se retornar precisa ser bruto. Então pode ser formatado. Mas às vezes, por exemplo, uma data, precisa retornar uma data formatada no Brasil, no PT-BR, ou então se for um caso desse get, enviar essa data para um outro processamento, então já não tem mais isso. Então varia de acordo com um caso. Somente um ponto por linha, seta no caso do PHP. O que isso quer dizer? Para facilitar a leitura, existe uma técnica que eu vou passar mais para frente. que é a China Methods. O que é China Methods? Quando você tem um objeto que você chama um método, esse método retorna o próprio objeto. Então você pode chamar outros métodos desse objeto sem ter que chamar a variável anterior. A variável no caso está instanciada. Então, tem gente que faz uma linha inteira de métodos. Quebra cada seta uma linha. Isso facilita a leitura. Não abrevie. Próximo. Não abrevie. Tem gente que coloca lá variável x, variável y e depois quando vai dar a manutenção não sabe o que é. Por que? Porque não colocou o nome e não feriu um dos princípios que nós vamos ver mais a frente. Abreviar dificulta a leitura, dificulta saber o que ele está fazendo. Certo? Manter classes pequenas. Isso aí é um cumprimento lá dos outros dois. Dry e do Kiss. É praticamente o mesmo princípio, eu não vou repetir. Vamos lá. Próximo. Não crie classes com mais de duas variáveis de instância. No caso PHP, são cinco. Isso quer dizer. Simples. Quando você acaba trabalhando com muitas variáveis de instância, significa que essa classe está fazendo muita coisa. A gente vai ver isso mais pra frente. Mantenha simples. Mantenha simples. Certo? Trabalhar com orientação a objetos é trabalhar com objetos. No plural. Sim. Não é uma classe que vai fazer tudo. Não é, por exemplo, uma padaria que faz todos os tipos de pães. Entendeu? Então, assim, mantenha simples. Facilita muito pra você. Tá certo? Próximo. Use coleções de primeiro nível. Isso é o seguinte. Quando uma das propriedades de uma classe vai ser um array, então toda essa classe deve ser trabalhada como array. Existe um padrão de projeto chamado iterator justamente pra isso. Tá? Dependendo do projeto, a gente vê isso mais pra frente. A regra é, quando uma propriedade vai ser um array, uma lista, então a gente deve tratar toda essa classe como uma classe que é usada pra trabalhar com listas. Retreator, collections. O doc training tem collections. O Laravel tem collections. Tá? Isso facilita muito o trabalho. Vamos lá. Próximo. Não crie getters e setters para propriedades. Não aplicava o PHP. Ou seja, criar getters e setters para propriedades é aplicável ao PHP. Por quê? Porque o PHP ele é uma linguagem dinâmica. Então, qualquer valor ali ele vai aceitar. Como eu disse lá em cima. Getters e setters facilita porque você pode validar o que está entrando na classe. E o último. Documente o código. Só que eu falei lá em cima no princípio de não abreviar. Documentar o código. Escreve doc blocks. Facilita pra você. Quando você vai chamar um método de uma classe na IDE. A IDE valeu o doc block desse código. Vai dizer pra você o que ele faz. O que ele faz. O que ele retorna. O que é cada parâmetro. Então, a documentação de código. Ela vem só ajudar você. A saber o que está se passando aquele código. Por quê? Pra você não abrir a classe. Toda hora que usa uma classe tem que abrir ela. Pra saber o que ele está fazendo. O que é cada parâmetro. Então, documenta o código. Isso facilita muito pra você. princípio sólido. Aqui é mais abstrato. E a galera se enrola mais aqui. Olha lá. Single responsibility. Quer dizer o que? Responsabilidade única. Um método. Uma classe deve fazer apenas uma única coisa. Não estou dizendo que uma classe deve ter apenas um método. Tá? Mas uma classe, um método, deve fazer apenas uma coisa. Vou dar um exemplo. Sistema digestivo. Temos inúmeros órgãos no sistema digestivo. Cada um fazendo a sua parte. Mas na hora que você junta todos eles. Eles fazem uma coisa só. Tá? O princípio pode ser o open close ou o aberto e fechado. Significa o quê? Uma classe deve estar, ou um método deve estar fechado para edição. e aberto para extensão. O que isso significa? Você baixou uma classe lá e aquele método não está te atendendo. Você vai lá na classe e altera para te atender. Cara, não faça isso. Isso é suicídio. Você vai precisar atualizar e vai perder aquele teu código. Já era. Então, o que esse princípio diz? Estende aquela classe. Cria uma outra classe. Estende ela. Estende a que você precisa. Especializa. Tá? O nome disso é herança. Você vai estender, vai ter uma herança. E você vai especializar ela. Dependendo da especialização que você fizer. Ou o método vai sofrer um polimorfismo. Ou vai sofrer uma sobrescrita. ou você vai estar adicionando uma especialidade daquela classe, tá? Liskov. Substituição. Substituição de Liskov. Liskov foi uma matemática brilhante. e ela escreveu esse princípio. Que, simplificando, tá? A classe filha pode e deve ser substituída pela classe mãe, tá? Isso é que vem assim os dois princípios posteriores que eu vou falar. O que ela quer dizer? A classe filha deve ser substituída pela classe mãe. E isso facilita muita coisa. Isso é até, mais pra frente, um padrão de projeto. Ela vem dizer o seguinte. Eu posso mudar o comportamento de uma classe só mudando o tipo dela. Mas como é que a gente muda o tipo dela? Ou joga um objeto familiar. E que, no caso, esse objeto familiar vai ser a classe mãe, tá? Interface Segregation. Eu peço desculpas aí pelo erro, tá? Interface Segregation. Segregação da interface. Quando a gente trabalha com orientação de objetos, a gente tem um princípio de trabalho para implementação. Desculpa. Trabalho para abstração. Ou seja, primeira instância é a interface. Nunca uma classe direta. A classe deve sempre implementar uma interface. O que isso quer dizer? O que define realmente um objeto é a interface. Depois vem as classes, tá? Então quando você separa a interface, segrega a interface, você está separando várias responsabilidades que uma classe tem. E você vai jogar numa classe apenas as responsabilidades que ela deve ter. E com isso, você acaba criando responsabilidade por interface. Isso facilita porque na hora de você precisar de usar em vários lugares, várias interfaces, e essas interfaces estão implementadas em um específico determinado objeto, você pode usar esse objeto em vários lugares, nesses vários métodos. E isso a gente vai ver mais pra frente. Não se preocupe. A gente vai ter prática, tá? Dependence Inversion. Ou Inversão de Dependência. Ou Injeção de Dependência. Também chamado de IOC. Inversion of Control. Inversão do controle. Significa o quê? Quando as pessoas criam uma classe, elas usam outras classes dentro. O nome disso é composição. Quando começa a estudar orientação a objetos, eu indico sempre, estuda pelo princípio. Agregação, associação e composição. Começou aí, já está no... Se você estudou isso, você está na parte intermediária da orientação a objetos, tá? Classe, propriedade, método, polimorfismo, herança. Isso aí é o básico. Quando você começa a estudar associação, agregação e composição, isso já está na parte intermediária. Inversão de controle é quando você tem uma composição que quando o objeto principal morre, aquela classe que compõe o objeto principal, ela também morre, tá? Só que ele morre o objeto, a instância. Porque esse objeto foi instanciado dentro do outro objeto. Quando você faz a inversão, a classe que usa aquele objeto, a instância que usa aquele objeto, ela morre, mas o objeto permanece. Você consegue reutilizar esse mesmo objeto, tá? Vamos seguir. Classe abstrata versus interface. Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, tá? Quando usar interface, quando usar abstrata? Interface, usar sempre que possível. É a interface que define o objeto, tá? Define o objeto e seus métodos, suas operações, mas somente a assinatura. Não tem nenhum código nenhum, tá? A classe abstrata define um tipo de objeto porque ela vai ter métodos abstratos. Métodos abstratos são métodos que não têm implementação, são métodos que não têm código. A interface só tem métodos abstratos. A classe abstrata tem métodos abstratos, mas métodos com implementação, tá? Então ela está entre uma interface e uma classe comum. Ela está ali no meio, tá? Quando usar uma classe abstrata? Quando eu quero centralizar determinado código e deixar que as classes filhas postavam algumas implementações, algumas operações. Então a classe abstrata vai ter método, determinado método, vai dizer, ó. Esse objeto vai ter determinado método, tá? E as classes filhas, cada uma vai fazer esse método de uma forma comum. O nome disso é polimorfismo. Quando você tem o mesmo método, com a mesma assinatura, mas o miolo ali, o retorno é diferente, tá? Então assim, a gente prefere primeiro trabalhar com a interface, define a interface, joga direto na classe, implementa direto na classe. Quando eu tenho um código comum entre elas, eu vou jogar esse código comum na classe abstrata e vou deixar com métodos abstratos para as classes filhas especializar esse método, né? Fazer as suas implementações, certo? Vou terminar por aqui para esse código desse vídeo não ficar longo. A partir do próximo vídeo será um treinamento prático. A gente vai colocar todo esse conhecimento em prática, tá? E até lá. Tchau.